Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? É Guilherme Mioza aqui, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de vlog, um vídeo especial. E hoje vocês vão ver as imagens do evento de animes e jogos que eu fui nesse final de semana, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, chamado Anime Extreme. Esse evento reúne de 10 a 15 mil pessoas, beleza? Ele acontece aí uma vez, às vezes duas vezes por ano. E eu fui lá como influencer pra trabalhar, pra fazer cobertura e principalmente para encontrar inscritos, tá? Então, nessa feira, vocês vão estar vendo nas imagens que tem bastante lojinhas, bastante stands. Então, tinha loja de comprar comida japonesa, tinha loja de comprar bonequinho, de comprar action figure, de comprar mangá. Deixa eu ver o que mais que tinha. Tinha cosplay, tinha peruca pra comprar, tá? Não confunda, é peruca, tá? Não falei outro negócio, não. E, tipo, tinha lugares que o pessoal tava festejando se foi de K-pop, fã-clube do Harry Potter, do Game of Thrones, o conselho Jedi, que é o conselho de Star Wars, né? Tinha Steven Universe, tinha bichinho de pelúcia. Cara, tinha muita coisa mesmo, assim. A edição que eu fui dessa vez foi muito maior que as outras, tá? Eles organizaram muito melhor, tinha até algumas ações de algumas marcas, como, por exemplo, a Fanta fazendo ação lá. Ou da própria Ubra, que é uma universidade aqui do Brasil, né? Mas a parte bacana mesmo fica por conta dos cosplays que você encontra. Pra quem não sabe o que é cosplay, é união da palavra costume, que é fantasia, e play, que é brincar ou interpretar. Então, o cosplay é você se vestir como um personagem, tá? Um personagem que pode ser de anime, pode ser de jogo, pode ser de filme, pode ser de seriado, pode ser de desenho. E você tentar interpretar esse personagem, sabe? Você viver como se é esse personagem. Tem uns cosplays bem vagabundos que a gente chama de cos pobre, que é quando a pessoa pega as coisas mais baratas do mundo e faz, tá? Mas tem gente que fez coisa muito, muito impressionante nesse evento, cara. Nossa, tinha muita gente aí com uns cosplays incríveis, pessoal de armadura, pessoal com escudão, pessoal vestido, assim, sei lá, de League of Legends. Tinha umas a Ridley of Legends lindas, tinha uma princesa Peach maravilhosa. Tinha um cara que tava, pra quem joga League of Legends, tem um personagem que é o Cork. Então, ele tava com uma roupa do Cork, que era um tanque de guerra. Então, o tanque andava, ele acendia a luzinha, o cara tava perfeito com o bigode e falava ainda, tá ligado? Falava as falas do jogo. Então, tipo, parte boa desses eventos é você viver essa experiência mesmo. Pedir pra tirar foto com a galera, conversar e tudo mais. Mas, nessa BGS, nessa BGS, nossa, meu Deus, sou muito bugado. Nesse Anime Extreme, além da BGS, é claro, eu percebi uma coisa muito importante, pessoal. Eu percebi como o canal cresceu, como a minha influência cresceu. Eu tava tentando gravar e, a cada pouco, eu tinha que parar de gravar o vídeo, porque alguém vinha tirar foto, vinha pedir autógrafo, vinha me abraçar, vinha conversar comigo. E, assim, foram centenas de pessoas, só nesse evento, que é um evento menor que os outros. Então, realmente, assim, eu senti que o canal está crescendo demais e o meu nome tá ficando muito grande. Tanto entre o pessoal mais velho, quanto o pessoal mais novo também. Vieram pais conversar comigo, elogiar meu trabalho. Veio inscrito que eu dei autógrafo, que eu tirei foto, que eu gravei videozinho, gravei um monte de áudio pra muita gente falando de um jogo ruim, muito mesmo, sabe? E foi, realmente, um grande carinho, cara. Percebi, realmente, como a galera gosta, sabe? Como a galera gosta do canal, como a galera se importa com o que eu faço e como tem gente apoiando, né, velho? Uma coisa absurda. Além disso, nesse evento, tinham palcos, tá? Onde tinham algumas atrações. Então, por exemplo, amigos como o Alex Magalhães, como o Sr. Wilson e a Moriá estavam no palco, tá? Então, realmente, eu acompanhei o trabalho deles. Eu conheci o Guilherme Briggs também, que é um dublador super top. Fiz vídeos com a galera, entrevistei pessoas. Vai sair mais conteúdo nos próximos dias. Mas, realmente, assim, esse anime Extreme foi muito legal. Tinha até um palco de música de karaokê pro pessoal tentar cantar as músicas em japonês ou as aberturas dos animes e dos desenhos. E, cara, era muito engraçado, porque tinha uma galera que tinha a qualidade musical minha, que eu sou um lixo cantando, tá ligado? E a galera não tava nem aí, todo mundo alucinado, brincando. Evento, assim, também tem bastante gente com plaquinha. Vocês vão ver nas imagens aí, tipo, plaquinha, abraço grátis. Tinha uma mina com abraço ou ceninho grátis, tá ligado? Tinha gente com plaquinha de votação. Os caras, assim, ganhando o meu amigo no jogo da velha e vejo o que ele faz. O pessoal é muito criativo e muito bacana, cara. E nesse evento, eu realmente me diverti muito. Eu trabalhei muito, tá? Eu tirei muitas fotos do evento. Foi muita coisa que eu tive que fazer, sabe? Eu trabalhei, acho que umas 10 horas direto nesse evento. Foi uma coisa bem pesada, assim. Eu andei quilômetros e mais quilômetros, porque eu fiquei dando voltas pelo lugar pra encontrar os inscritos. E mesmo esse ano não tendo sido palco, a galera parava pra tirar foto direto. Então, assim, eu acredito que o canal tá chegando num tamanho, galera. E eu falo isso sem nenhuma arrogância, tá? Sem me querer me achar melhor que ninguém. E eu vou precisar ser atração com o palco, porque não tá dando pra atender todo mundo, tá ligado? Não tá dando pra tirar foto com todo mundo, não tá dando tempo das pessoas me encontrarem. E eu vou precisar desse destaque, cara. Inclusive, em alguns eventos, talvez eu tenha que andar com uma pessoa do lado, junto comigo, pra ajudar a tirar as fotos, pra ajudar a distribuir os brindes. E, realmente, pra estar atendendo o pessoal, né? Porque, assim, evento é legal, gosto de ver os shows, gosto de ver os cosplays, mas eu vou por vocês, pessoal. Porque, por mais que eu trabalhe, por mais que eu me esforce, e tem dias que eu trabalho 15 horas por dia, mais ou menos, tá? Isso é bem real, isso acontece mesmo, tá? Eu não tô nem zoando. Basicamente, se eu tenho alguma coisa, hoje, na minha vida, é graças a vocês. Eu sei disso. Eu não sou nada sem o meu público. Eu não sou nada sem você que me assiste, sem você que dá like, sem você que comenta, sem você que elogia, sem você que recomenda o canal pros amigos. Cara, se não fossem vocês, eu não tava aqui. Eu tava trabalhando em outra coisa. Por mais que eu tava trabalhando numa empresa fechada, com o horário de umas 8 horas por dia, sabe? Tendo que correr pra cumprir os compromissos. E hoje eu corro, mas eu corro feliz, sabe? Eu corro com o meu trabalho, eu corro com os meus vídeos, com as minhas coberturas. Pra quem não sabe, eu sou formado em jornalismo, tá? Eu sou um jornalista formado na universidade e eu estou fazendo cobertura também de eventos. Então, eu estou entrevistando, tirando fotos e realmente produzindo notícias que sejam relevantes pras pessoas. Então, realmente, tem bastante coisa pra fazer, tá? Muita coisa que eu tenho feito aí, que eu tenho me esforçado. Mas eu fico muito feliz em ver o reconhecimento da galera. Porque realmente isso vale ouro, tá? Eu sou muito grato a vocês, muito obrigado a você que me acompanha. E as pessoas que eu tenho que mais ser grato são as pessoas que não esqueceram de mim. Porque no canal passa muita gente que fica alguns meses e vai embora. Tem gente que assiste o canal por um ano e vai embora e esquece. Mas tem pessoas que estão me acompanhando há muito tempo. E eu sei que tem muita gente fazendo vídeo no YouTube e você tem muitas opções. Então, importa muito pra mim você estar me assistindo, tá ligado? Importa muito pra mim você estar aí me apoiando, cara. E pode ter certeza que, se eu estou de pé hoje, grande parte é por vocês, pessoal. Tá? Eu uso esse vídeo aqui, além de falar sobre o evento, pra agradecer. Agradecer ao M-Extreme pelo convite. Eles me deram uma pulseira que eu podia entrar em qualquer lugar, literalmente. Qualquer lugar mesmo. Cara, eu tirei foto até com escrito no banheiro, velho. Foi muito engraçado, mano. Eu tirei foto com escrito no banheiro. Eu, tipo, tô muito feliz, cara. Ano que vem promete muito. Eu quero estar no máximo número de eventos que eu puder. E eu peço pra você, se você viu esse vídeo até o final, eu sei que é pedir demais, mas, por favor, cara, se você conhece algum evento de anime, de game, de cultura pop que vai ter na sua cidade, manda mensagem no Instagram dos caras. Manda mensagem no Facebook, manda mensagem no Twitter, posta lá um comentário falando que chama o Guilherme Oz. O Guilherme Oz é legal. O Guilherme Oz tem um canal grande. Fala, cara. Porque eu sozinho eu não tenho muita força ainda. Eu preciso de vocês. Então, por favor, se tem algum evento que vai ter na sua cidade que você queira que eu esteja lá, você tem que pedir, tá, pessoal? Você tem que pedir porque eu preciso viajar até a sua cidade, eu preciso pagar hotel, eu preciso pagar comida e fica muito caro se eu tentar em todos os eventos só botando dinheiro no meu bolso, tá ligado? Eu não tenho tanto dinheiro assim como o pessoal acha que eu tenho, na verdade. Muitos dos pais de vocês ganham muito mais que eu, tá? Tipo assim, não pensem que só porque eu sou youtuber eu sou milionário. Então, por favor, ajudem o canal e a gente com certeza vai fazer essas coberturas bacanas pra vocês, tá bom? Então, mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Oz. Vou ficando por aqui. Até mais e... oi!